Ô tio, mas o carro é muito ruim, eu não chamo ele Tá um pouco bobo, né? Ô, casal não, viado Tá pronto aí, seus pro-players Tá pronto aí, seus pro-players Nossa Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, já segura Ó, agora estamos cortando Não veio ninguém? Não Nem cuidei, tava olhando o YouTube Opa Chegou na presa, é o que? e este bicho quero o pecorino não é ta falando que eu peguei por ultimo que eu peguei por ultimo que eu peguei por acusando Não. O problema é que o meu é ti. E deve ter que dedicar-a a casa. Só pode. Fuma. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Não esqueça de me assinar. O que é isso? Eita... Só o pau apelou. 12 e 9 aqui Deitei Deitei, deu pra salvar a bochecha Deitei mais uma Deitei mais uma Ativa da casa, dá pra salvar a bochecha Boa Eu não tenho kit Cuida de cima da casa, ainda tá lá Perdi de deitar esse cara 120 no mercado Não tem nada Tem capa aqui de 121 Tô indo Ficaram mais rápido Aonde foi? Matei Tô tendo a troca Acho que tem um Dois Ah, a bochichinha Quero bala de alpego Tu quer bala de alpego? Quero, quero E tem coronha 3 aqui Estoque 3, estoque E silenciador Eu quero, eu quero Empunhador No meu token aqui embaixo da escada Mochila Não preciso de nada Não preciso de nada Quer colher de 3 ou não? K3? Não, eu já tenho colher 3 K2 Não tem radinho Não tem radinho Na área azul Olha o carro azul aqui, Teo Eu vou pegar o carro, Leandro Que isso, Tirão? Vai apanhar por não? Sai daí, mão peluda Pega com as balas de alpego Pega com as balas de alpego, Leandro 25 Já dá pra brincar Hã? 25 Tem um 84 Tem um 84 Tem um 84 Um Trata para 20 Trapar O cara aqui Onde? 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 Já foi? Não Seu o carro, seu o carro Seu o carro Seu o carro Seu o carro Eu não vi, Leandro É tiro então Meu Deus Quase me matou Ele pulou Caralho, quase que ele me mata Corona O cara é muito bosta Sim, pra fazer o que ele fez Não, 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 não Não, não, não Não pode botar música no Youtube Viu? Não pode botar música no Youtube Viu? Não pode botar música no Youtube Viu? Não vou poder ouvir a voz linda do Léo Ah não, o filho eu vou poder estourar Não tem música Vai começar a tocar 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 Melhor monitoração do vídeo Vídeo live Oh, bora pegar essa cavelha aqui, troca. Nossa, eu abaixo um pouco aí, tem um... Tem ele aí, tem ele aí. Que você está indo drogando? Não, não. Eu vou até mesmo, não sei se você já não me dá. Eu vou até mesmo, eu vou até mesmo. Eu vou até mesmo. E aí Abner, só de boa, o famoso Burn X. O Burn X. O Burn X. E aí E aí E aí E aí E aí O cara aqui em cima O que é que vem tudo? 170 no gelo. Tem um pedra Deitei um Foi de ralo O outro tá pedra Ai tá aqui comigo Tô atrás do drop Rushou, rushou Rushou ali Meu Deus O cara que deu o olay nois no carro Ó teu, 33 pontos Perderam? Eu perdi 28 Agora tá louco Não, 28 não 24 Vai e o tiroso tá entrando Tá entrando? Tá entrando? O que deu com o Curry? O Curry tá em grupo? Não, o cara ficou offline O cara vai devagar amanhã? Pra mim é que... Ah, tá... Mas ele vai jogar, acho, né? Tá se bater ali Ele? Aham Vou chamar o Abney então Chama Nossa, o Curry perdeu muito ponto nessa Nossa, eu tava 31 vezes 20 até o... Me-me-me... Me-me-me... Aí, ó E aí, malandro Dá um pro... E aí 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Recuaram. Vamos lá. Um, dois. Nossa, peguei uma kill aqui. Fiz tempo. O cara cai de madeira. Dequei mais um. Dequei madeira. Boa. Ah, depois se eu voltar lá pegar meu token então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem cara aqui comigo, acho Aham Não posso não Minha brava Leitei Tem gelo ou não? Tenho 3 Tenho 2 Mataram tudo? Não, tem no posto ai, anda sentindo ai Tinha um fora na cerca, ele sentindo 75 Tem um ai? Aham Batei Boa Oh, tinha parceiro subiu no sentido e eu queria pegar meu token então Vamos lá, vamos lá Vamos lá e sim Será que era ele que tava tirando o nois? Como que é? Será que era ele que tava atirando no nós? Eu acho Tomar que isso é Dezendo de bocão aqui Bah, eu batei uma aqui O maluco deitado no chão 3 months Aham, fio de grava Minha mãe tô Dezendo um pouco Aqui não é nem um totem É um castigo pro caralho Agora é fechar o frag house Vamos pegar aquela varita ali do lado da porta Naquelas casas de madeira Vai cair só de certeza Bora Agora E não fui eu que dei a calma Queria CMG Tem o que aí? Vai ter guardado Tô de MP5 com 40 balas Achei P40 Milagros Vai querer bala? Quero Tô de MP5 Tô de MP5 Tô de MP5 Alguém nem coroa Ou empenhador pra drofar Trocou três aqui Boa Vou subir a guarita, cara. E aí Eu por lá pensando bem mais é a melhor causa né Porque se tem gente de cima no morro não é uma coisa que fica um garrão deixa só uma mina aqui na gorita faz um garrão vai dedicar na tudo ai vai ter mais carinhas só porque vai te dar agora um em cima eu vou largar uma em cima eu largo uma em cima se o que quiser soca leva Eu vou ver que caiu 2 ou 3 spades no Brasília Se cair do nosso lado aqui eles não poderão gastar aí Perdão com a nossa Não tem mesmo Ai Só os vinteiros Merda pra te tirar Eu vou tirar também Porque da nossa vai dar 2 ou 3 vezes Não Eu acho que eu bati 11 Carra dele sim Aí em cima o burro Não não tem nenhum Nossa Eu falei Olha ali em cima o banco de pelo Outro Ah Vai ficar bem Ah Eu não vou tirar essa daqui Fia 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 E aí, Peter? Salve, mano. O esse Peter também disse, olá. Hello. Alguém cuida essa janela aqui, ó. Alguém cuida essa janela lá pra cima. Cada um cuida um lado. Olá que tal. Muito guapo. Eu sou um bilingüe. Olá. Este vídeo. O que? Se me passou aqui ao real, quanto passou aqui inteira? Eu tenho um probleminha. Eu tenho um probleminha. Eu tenho um probleminha. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Isso aí, Peter. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. É lindo dizer. O que eu estou fazendo aqui, cara? Eu falo que eu vou cuidar de um lado, mas vou pra todos. Hum, só vai pra trás. Vai. Ô, bem que podia criar um drop bem aqui, né? Passar o piloto do drop, para ganhar um drop do meu. Olha. Olha como ele escreveu lá na live. Hakuna Matata. Nem sabia que era assim, Hakuna Matata. Hakuna? Hakuna Matata. Hakuna Matata. E ele veio pelo YouTube, ó, mano. Já se inscreve aí. Segue na boia e se inscreve no YouTube. E já vai deixando seu like. E deixa o like. Vem lá, cara. Pra esquentar o rabo do le... Opa! Aí é o encravado. Aí é o encravado. Tu é o encravado. Bicho de pé. É o bicho de pé. É o bicho de pé. É o bicho de pé. Tá vendo? A unha é belinha por aí. Não, não tem nada ali em cima. Tem uma ferida? É o bicho de pé. Mas já tem um furadinho aqui nessa casa. Que ele passa a boca pra dois. É bem difícil. Ai, ai. Ô, Léo. Ui. Não deu a casa de energia na tabaia, mano. Deu, deu. Encerrou a live aqui, mano. Ele vai brincando, hein. Deu naquela aqui. Vai ser, hein. Ah. É, caiu bem rapidinho. Já voltou. A live vai com... 75 mil pessoas. Assistindo. Aí deu essa queda. Vai, enfraqueceu a live do velho. Vai, caiu pessoal. Tá louco. Tá louco. Me fendeu, né? Meio. Não, eles eram com a airdrove. Pique... Campo. Ahem. Tá ligado. Eu tô ligado. É que tipo o drop pode vir lança, tá ligado? No lança, no drop a gente vai vir lanciador e vira 4x e... É que tipo... Tá balão pra mim, né, bugadão? Tá balão, né, bu? Pô, desses 15 vivos descem o sol. Vai, bu. Vai. Vai. O drop pode vir lança. Megui... Não. Vai, vai. Chega pra quem quiser. Escolhete 3, escolhete 3. Ó, acertaram assim. Quer, acertar... As crianças acertam. Tá ligado? Tem boa a janela que você vai, gul. Eita, tropinha. Tentar bugar a renda naquela guarita Mas eu não vou Mas tá certinho Num lugar certo Essa opção quis botar a secar Aonde? A guarita tem Bata, eu tô torcendo pra alguém Alguém subindo essa guarita Cheio de linho Tá, mas qual garita? Eu tô tirando essa frente Vou tirando essa frente Cadê a moco? Opa, perdi 99 Cadê a moco, gurizada? Bah, a moca às vezes buga teu O cara só tá atirando ao mar Isso é Não esquece dos caras agora E eu tô lá em sentido N Eles vão ter que vim Olha Olha Ó, lá vem ele Segura positivo Tem cara no corrão em cima Na tirolesa Não, que mentira Que mentira Eu botei gelo e o gelo não sai Não, que mentira Eu botei gelo e o gelo não sai Não, que mentira Não, que mentira Mas tem que ter jabão pra ruxar aqui pra cima, galera Verda Verda Vou pegar a negativa aqui, gurizada Ah, mas não tem negativa boa ali, vai ter que ser de bocão não Eu botei gelo Eu botei gelo, eu botei gelo Eu botei gelo, eu botei gelo Sim, bicho Como é que eu vou deixar meu parceiro morrer Não Não tem, não tem Não Na ponta da ponta da safe Ó, o abrigo Ah, uma tipzinha Tem vida Tem o single kit F*** 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 Tem cara aí, garagem, gurizada Tem F*** O que é que eu vou fazer? Os 4 tão aí, nem ruxaってる No É o lança É Lancia Fica o enter Fica escarucadinho E aí Ah, recuperou, pô. Deu boa, deu boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E bicho Pronto? Eu to 80 pontos Este bicho Eu to 90 Três buiá Nós peguemos Isto Nossa, que buiá são esses 40 pontos Não dá? Tem que ser 4? Tem que ser 4 bui então O que lá? Só que ele ia tentar Se tiver um mestre Pegar outro direitinho Pode dar bom Pode dar bom Agora não vou jogar A vitória Tem que ser foda Eu peguei 5 dimas Aí é o menino É sortudo Acorda Acorda rapa Agora é capulista É É É É da época É da época Uou É da época É da época Certo Ah sim, agora passa umas calcinhas É da época 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 Aí passou a calcinha Da O Tu não joga Cump em Abner Não, eu joguei só umas duas vezes Não tu passa a calcinha muito bem Oi? Tu passa a calcinha muito boa as vezes da certo, as vezes nada, só da ruim a maioria das vezes da boa ó pela patria olha essa doce mochila três aqui comigo mochila o que? três marquei já aí jogou mochila três, tira os olhos quem pegar pegou olha não vi nome né eu expludo no barrão no botijão opa parpa mais parpa opão tá legal galera com mais um no botijão ó O que é isso que eu to presto um tiro que eu vou morrer Sem colete Bora Pô colete tá pesquisando então Que bom se o cara ficar aqui o cara vai tentar de um jeito 2x2 lá Léo com o bochechão Vou pegar um 300 metros longe Ae Pioca Pioca Caiu pra morte pra guia Eu nem cheguei lá Ele pulou eu acho que ele pegou aquele saltador que doente Alguém quer 2x? É eles são lá no N Na casa branca Querem lute a primeira pra depois roxar a lava do zero É eu tirava o Tchadipo 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 No N? Na garagem? Na casa branca lá Não foi N Ah tá Não Tá lá na casa do Bob O maluco O maluco Na hora que eu caí ele caiu depois de mim Ele só azarou Eu vejo ele pelo lado 2 segundos antes que me mataram Mas já que não pulou Coloca, coloca Ficou Estou sem gelo Eu tenho 3 Ficou Eu tenho 3 Eu tenho 3 Não Ficou Ficou Não tem gelo Ficou pra ele que eu dropo aqui Pegou um aí para ele Eu vou me visualar, pegar o salvador do observatório E pegar o salvador do observatório pra ir em cima da casa branca Ao invés de botão Aí é pico Ah, eu quase que não caí Nossa, como é que tu sabe desse? Eu nem sabia disso Quase deitei Deitei um Deitei um Aqui embaixo na casa Deitei um Tá aqui Desceu, desceu Detomina, detomina Deitei um 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 Tentar pegar essa baia aqui Ei tem cara na frente Ai, no tem que trocar Deitei um Fazer o que? Estão na nossa frente? Vou dizer que vou Dar pra ir full esquerda Se esses camera ficassem segurando nós Segura cara Teu e take auf Tô com 4 já, ó Tô com 7 5 Tá valendo Virado no once-prose Também, mano Tem um cara solo aqui em cima Mas ele tá bem adiantado Vamos pegar a casa branca, pê Mais arma Let's go O outro consegue passar Já nem viste a cara aqui, né? O de botão Olha o leão tomando Esse cara tá lagado, mano Ó, muito viado Baixa, baixa, baixa Nossa Uh, pêa, pêa, pêa O cara não soltei não Parece que é nada fácil aqui Vai, bateu Morreu Ele morreu? Matei na ganada Vamos ver se eles abaixaram a bolinha agora Ah, tem um rato Que graça Ah, rato É um rato, né? Ah que merda Dois tiros foi, né? Que merda Dois tiros foi, né? Não vai, mano Ah, mano Ah, que merda É isso que eu não gosto desse diabo, essa dúvida é desgraçada. Oh, mas essa dúvida ai... Ele pulou no baixo, pulou no botão de baixo. Não, essa dúvida ai parece que o cara ta jogando com ela, nunca pega dano. Uhum. Será que é? Os caras estão jogando com ela. Ele tava de moto, com certeza. Uhum. Mais zero. Ah, mais zero como? E ai, já ta eles fortes. Não, matei sim. Tudo bem. Tão. 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 Pera aí, eu vou reiniciar o meu jogo aqui, pera aí. Vou reiniciar as quatro pra tentar ganhar. Pera aí. 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 E aí E já manda a fogueirinha aí, troca. Segue nós aí. Posso só esperar pra pegar aqui e depois já vamos jogar de novo. Como é que vocês estão aí nessa madrugadinha? Eu vou jogar de novo. 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 Peguei. 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 Eu vou jogar de novo. Eu vou jogar de novo. Peguei. 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 Eu vou jogar de novo. Peguei. 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 Aparece missões de carnificina, eu acho que é 2, 2, 2, 1, força de número 2 Ah, eu vi na tua live, tá bugado Tendo no meu celular, aparece ali a lista de missão E pra tu resgatar, Deus bagulho Quando eu vi, tá bugado, bugou pra ti Pois é, né teu nome, tá estranho E aí, MDS adociu Valeu aí, mano, tamo junto Depois da live eu sigo lá Você tá bugado, tá bugado Hm Hm 1 1 2 2 3 2 3 3 5 Eita E aí Eu acho que o cara é fiado? o cara é fiado? o cara é fiado sim auta olha na sua casa não foi pra ter um ternero Era só um? Não, o outro foi um pra cima, mais na esquerda e nas casinhas, tá ligado? Tem mais container pra outra e mais uma casa de modelo Então eu vou largar Não, é, eu vou largar menos pra eu passar Se não, já vou de ralo Ok, a gente vai ficar curioso e... É só olhar na live ali Hoje eu consegui abrir no YouTube também, Agri É de volta Meio complicada no início, mano Eu abri na Twitch, mano No Twitch e na Booyah Mas agora eu tô vendo na Booyah Tô de crime Mas no YouTube eu nunca pensei Primeiro dia na Twitch? Na Twitch foi umas duas semanas atrás, eu fiz só uma vez Ah, cara, consegui um seguidorzinho, né? É ele Já viram o nome do cara, né? Nome... Número do jeito Matou três com o tiro na cabeça, o nome do cara é menos 41 É o jeito 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 É só ficar dando gás dentro do carro É o jeito É o jeito É o jeito Todo mundo É o jeito Que raio É o jeito Eu tô com uma coisa 2x9 O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? Peguei Usou o opador? O Zef Ah não, entrou muito troll Vai faltar uns 5 segundos pra fechar o safe né O Zef A ultima safe nessa cai se não me engano bem aqui ó Naquela casa Ou é na garagem no metro pra frente Tô louco Ó eu tô decorando Paradeu, mas que eu decorrei já Eu não sei nem pra onde que nós vamos Ah eu queria só botar ali em cima Só que tem um opador ali né Mas vamos Medo de bater com o cara ali Tô indo lá já Tô indo lá então Calma o Zef 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 youtube abri hoje mano e tipo não de ninguém nada ainda pode uns não sei se deu 10 likes mais visualização depois eu vou ver quanto é que deu o baú fazer o banner do canto é tudo de boa e aí e aí o e aí o amor o que me dá para usar ela e aí Pelo amor de deus, alguém cai cima da casa a ele, pega aquela arma Eu morri Ixixi Põe o reflete, apoia pro lado Eu to indo Foto, foi reto subterra essa hora Foto, foi reto subterra essa hora Ah, meu amor Tá bom, peguei dois, já fiz dois Ai, bateu na parede Foto, foi reto subterra Foto, morreu Pode tirar a chuva, morreu Faço eu quero que ninguém rein 버ção Ah, miséria, nessa corrida de uma árvore Foto, morreu Não, eu aqui tô mudando de pedra Capaz não, também Mirei em cima da casa, e piquei em cima da árvore Aí jogou fino Aí eu joguei o que fez Que bom NEMIA Caramba A gente joga 2 mal aí Eu sempre só entre essa 12 que eu me enxergo Aí quando eu consigo Eu não uso essa jaba Caramba Caramba Você joga? 12 velho Caramba Caramba E tu pegou uma visualizaçãozinha na Twitch Oi? Pegou uma visualização na Twitch? Eu não acho que pegou só umas duas Na primeira dia que eu fiz Foi o longo do dia na real Na semana eu quero arrumar O meu computador chegou Eu tinha mandado pra arrumar Daí eu consigo ver a live pelo computador A visualização né Sim E passa pelo celular lá Caramba E tu tá jogando no PB também tu não? Aham eu jogava daí agora eu voltei de novo Ah tu é um prank Agora eu joguei Eu pei major lá E não tem mais hack? Tem Tem ainda Não é como antigamente que eu lotava Ah uau tem muito né Ah uau sim Isso que é foda né mano As vezes o cara morre E tem uma opção aqui Tipo em 10 segundos tu vê o teu inimigo te matou Tipo tu vê ele te matando Sim Ah mas dá pra ver certinhos assim ó Morando pra parede inspirando o cara Ah é Ó tem cara aqui chegou o cara aqui É a direção dos uns 10 Ah tá meio de outro Tomei forte Ah, tô meio do outro lado Ah, que merda Joguei muito fadendo Fumo pro meio do bololo A real é que eu vou tentar solo, curiosidade Eu vou abrir uma live na Twitch agora, vamos ver como funciona Na bui eu pego umas visualizações, mas não é aquela simultânea, tá ligado? É, 17, 20 e poucos pessoas passaram pela like Nunca pega mais disso Na bui eu pego bastante Na bui eu não pego nada, praticamente Tem alguém pra chamar? Também não Ele quer pegar mestre mesmo? Eu acho Ele conta É aquilo, se quer pegar mestre Joga solo e faz tática do gás Fica na água nadando, sei lá Vamos com um aleatório mesmo ou só na stake? Vamos com um aleatório mesmo ou só na stake? Aleatório é tudo mesmo, estamos ajudando É Ah, não, botei pronto Oh, eu que mudei Ah Tá pronto O bom é que aparece esses comentários tudo na bui É, esse que é o tri né, se eu redireciono é super Uhum Não, mas pensa a qualidade do eu tudo Rui 1080p, não, tri boa Tá bom Meu, diga o céu, tô sério É que tem tudo que o seu diabo nesse jogo, cara Não, eu botei abril rodrigues 11 23 54 Tá dizendo que o seu nome Nome? Tá vendo esse chico Tá vendo aí, páss Tá vendo aí, páss Tá vendo aí, páss Tá vendo aí, páss Má.. Tá vendo aí O que é isso? E aí, rapaziadinha? E aí, rapaziadinha? Pô, acabei de quer que os caras da SWAT dê a God ali, mano. A primeira que eu caí a morte, viram? Matei o cara da SWAT aí, mano. E aí, rapaziadinha? Já em sentido aquela casa branca que tá. Quem é o emulador aí, mano? Phil, leuzinho. Pô, mó da hora, joga em um lado. Você também? Só nada. Só o mobile. Eu queria ter um PC pra jogar. Deve ser mó da hora. É da hora. Joguei uma vez na lan house, só que, pô, fiquei perdido. Nunca tinha jogado. É, no começo ia embaçando. Tava pensando em... Em... Em comprar aquele teclado e mouse, tá ligado? Adaptar no celular. É, adaptar no mim, hein? Só que, pô, meu celular tá demais, mano. Eu vou vender minha conta pra comprar um celular melhor. Aham. Que porra. Tem umas horas que, tipo assim, o meu celular, ele... Ele pisca a tela sozinho, né? Que louco. É, osso. Ah, que ela tava mesmo. Não, esse dia eu fui jogar um X-Train no céu. Parecia a final do campeonato. Ah. O que é? O que é? Eu tinha... Ela é 32 vivos, se não me falo da minha memória. O que é? Última safe? Sério mesmo? Aham. Não, meu celular. Ele trancava, tu travava, tu... A gente tinha gente tirando, sei lá. Qual era o teu celular, mano? Meu celular é o Moto G5 S Plus. O meu é o Moto G4 Plus, mano. Aí tu já vê a carreira. O meu não é ruim porque... Ah, o Snapdragon dele não é ruim, sim. É mole, né? Todo jogo. Não, o teu... Tipo, teu celular é bom que dá pra jogar no Ultra, porra. Não tava... Não trava, não. É, ela fica no Ultra FPS. Aham. Só que a matéria vai de ralo também. Aham. Agora fica a usar mais minhas galas, hein? Ainda mais que eu na Squat. Em solar de vinho. Aham. Mano. Eu ia pegar, tipo... Minha mãe tinha um celular desse aí, tá ligado? Aí, na época, eu queria um celular igual o dela. Eu peguei esse aqui pensando que era o dela, mano. Porque é... A porra da Motorola fez celular igual, mano. O celular é idêntico, mano. Eu acho que tem cara aqui na... Na... No 240. Batendo pra nela. E foi eu que bati o machetinho, né, mano? O machetinho foi que bati. Pô, mas fica de olho que caiu. A gente... Observatórios. Podem querer rotacionar pra cá. É... Marque aí, né? Porque eu não... Eu caí com o moleque no... No... Tem um tempinho já. Ele tava com a mesma roupa que tu, Leozinho. Ele tava jogando com o hacker. Eu pensei que eu tinha caído contigo, mano. Eu pensei que era tu. Não. A roupa igualzinha se mano hoje. Muito igual. É... Que cítica. Eu acho que... Eu acho que eu não sei. Vou jogar de mida, vi, eu acho. A guilda nível 4 não tá pegando... Personalidade a mais, não. Ah, tem que pegar a DuckTag? Ai, 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 só a DuckTag tá nível 4, ela não pega a sala não Não Antigamente era assim, né? A minha é nível 2 e já peguei uma tag agora, gente Ah É assim, eu criei... Na época que eu criei a minha guilda No primeiro dia que... Era uma quarta-feira É, uma quarta-feira Não, quinta A gente fez a DuckTag Da açaí um dia, mano A gente não, dois caras Eu vou ter que pegar e poder Calpar aqui, calpar Aí, gurizada, que tá na live Quem quiser fazer uma campanata Mês que vem tá tendo 4x4 Tem nossa renda Na colocação Olha aí, ó Quanto é, mano? R$ 40,00 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 É pra brincar, mano R$ 45,00 Eu acho que o trigo era tios 4 mano, porque quando é campeonato a galera segura no finalzinho Nem foi campeonato, foi cap mano, foi cap diário Ah mano, eu acho que eu já joguei uns 10 campos e ganhei 2 Só que eu nunca ganhei também Ah só, ganhar é a melhor coisa do mundo Último campo, eu já joguei, eu saí indignado, deu um soco na parede Morremos na tirolesa Aí é osso mano, o cara paga dinheiro pra morrer na tirolesa É foda Acontece Ah não, vamos pegar aqui o Santosa e o Bah mano É tirolesa não é de campeonato teu Não maninha, mas vamo Então tá Nem caímos no chão né, tem o chão que é uma notícia Pô mano, eu tenho o celular pra quem tá ligado, mas me garanto na trocação O ruim de campeonato teu, tipo, pode ser seu ar fraco É, é É verdade O meu travava muito mano, no primeiro camp que eu joguei travou demais Mas pô, deu um tirinho, deu uma capinha lá ainda O meu só foi a cor pra ficar o campeonato, eu dei de pôr no celular Eu dei Eu dei Acho que foi 2 mil de dano 2 mil e 500 De dano Sem nenhum aqui ó O primeiro campeonato tá bom né Ah, tá valendo O que conta é a rajada do squad né É isso Tu é de Santa Catarina mano? Não, sou do RS Perdi Oh tem sotaque de Santa Catarina Alguém quer correr a 2 aí mano? Não Só queria uma boa Caiu assim Não Eu tenho um adorado de velho aqui mano Porque ele é Meu celular ele rodava bem quando era tipo no começo, tá ligado? Ele dava pra jogar na ultra mano Agora não tava tanto pra jogar nem no celular Vixi Aí eu saio Antigamente era da hora pô Antigamente dava pra jogar na ultra Eu acho que vai cair em uma berga Mas vai fechar aqui Aqui Eu tenho 2 de eu Eu tenho 1 só Tenho 2 Tenho 2 Tem 1 Tem 1 Ah lá vai fechar pra cá onde eu marquei ó Certeza 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 Vai que é na banda do drone Antes que o drone parar vai cair Tem um cara lá na frente mano Quer trocar vocês? Tem As clareiras que usaram que é embora Tem Onde é que ela na frente é onde? É S Posição S para mim é S Beleza Em cima do morro? Sim Sim Não Não compre as Não não compre as Não compre as Mas não é Mas não é Mas não é Já vi tanto falho Mas não compre as É desvantagem né Não é nem 5K Só faz bugadão 5K É nem os 3 né É 5 Acho que já pode nós eu acho Esse machete aqui é raro hein Minha roupa inteira é rara ó Uhum Essa aqui é difícil de alguém encontrar mano Eu montei essa roupa aqui Que eu não vi ninguém usando Eu cortei Ah 4K4 eu lembro esse estilo de roupa aí Não É só o short que ele usa Mas eu tenho short Ah Ah Eu não tenho nada Eu só levo 57 Mano Eu perdi Eu tenho Eu Minha conta é criada Tem mais de 800 dias minha conta Eu criei essa conta em Quase 2017 7 Não Eu criei ela Em Já me sinto frequente A minha foi criada em A minha foi criada em A minha foi criada em 7 A minha tem muita raridade Olha eu só levo baixo Eu só levo Eu só levo Eu só levo Eu só levo 64 Eu levo Vocês tem 8 dígitos do ID? Eu tenho Eu tenho Opa Tomei lá de cima Não vale Não vale Não vale Não vale Faltou de botar a cara Pra começar a brincar Pra fazer uma trilha Se eu tivesse pelo menos uma mirinha aqui Dá pra brincar Pô Mas não tem Eu marquei Onde eu estava casa branca Eu marquei a mira 2x 4x Isso é só o copinho Eu vou tirar essa Vou tirar meu capa Aí Não desceu Eles estão descendo Não desceu Um pegou a arma Ele é do lado Eu to segurando o da arma Vê se eu consigo Atrás da toa Ele é do lado Ó Isso Tá naquele lado Marquinha? Marquinha Marquinha Só um cuida sentindo É Marquinha lá mais um pouco Só alguém cuida Ele é do lado Acho que eles estão tomando a costa Eles estão Tomando a caça Lá da direita Já atirou Ele é do lado Isso aí Ó Tem um drone? Não estou vendo Você vai sair sim O meio da ser vai ser aqui Ah Quase acertei Falei que ia nadar Cadê? Mas a ser foi acertei Ela acertei o meio De confiança Espiralgas Ingras Ó Peraí Atraí O cara no drop Quanto é? Um só Um só Um só Tem mais lá embaixo Tem mais lá embaixo Não desce De capa ali Não desce Tem na torre Tem mais lá Não desce Tem mais lá Tem mais lá Nossa Vou passar por aí Por trás Já passava? Porém Lá 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 eu vou arriscar não, só rádio gelo não preciso nem dar não sei oxi, ela também gosta nossa olha o cara com a minha mão não dá mano, só peito pelo amor de deus lá casa, o cara tá lá casa nem sei nem só já vi o dessa não mano salve Renan dos Santos tudo junto tudo junto agora prova a gente abre logo na Twitch vamos ver como é a qualidade da Twitch bora Maru tá Maru tá Maru tá Maru como é que foi solo 44 pontos peguei hack no final ainda teu não 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 tem como, cara. Vocês tavam ouvindo os claros aqui. Que? Vocês tavam ouvindo os claros aqui. Sim. Não. Na verdade, a parada tem foto. Ué? Acho que ele ainda tá. Ele falou que tava oferecendo um gel pra vocês, tá? Não, não é? Não, não é? Ah! Eu dou a habilidade de personagem pra segurar no gás. Dá pra mais isso. Ufa! Já foi, Scar. Ah, não. Muita gente olha. Tô carregado de forma, na real. Você quebrou de prata, velho. Tô carregado, pão. Ainda bem que perdeu. Tô carregado, pão. Tô carregado, pão. Tô carregado, pão. Tô carregado, pão. Pegar um pão e matar a pessoa. Não sei. Tentão. Ih, morreu. Tô carregado. Oh nossa escada dia a dia Vocês ganharam quantos pontos naquela linha? Xiii 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 Pô, vou abrir minha live, calma aí, curioso Xiii Pô, vai abrir a live Svater Eu gostaria de ir para o stream Eee, piki Piki jogou aqui Piki jogou aqui Melhor streamer do Brasil Ah não, eu não trouxe nem paloma, eu não trouxe nem paloma, eu não sou paloma E aí, pico Aí, pico Aí, pico Aí, pico Aí, pico Aí, pico Eu tô de... Eu tô de... Eu tô de... Eu tô de Maxi, Ford E... Eu tô de... Eu acho que é Pico Que isso já tem que ser Não, eu tô né O... Aquele que dá 25 de vida Não é, né Não é, né Nossa, era parar como é pro Abner Nós tô aqui, não tô dando ajuda Não, agora que eu vi que o Abner tá lá Pra trás Aí, ele falou Me dão... Me dão um cover aqui que eu vou abrir a live Ah, é Eu não entendi Eu não ouvi, mas... Ficaram no quilombo Falou de mim Eu pensei Eu fiquei sozinho, tá ligado? Eu precisava de mochila Eu precisava de... Ah, vou abrir só na boi, até Não Aqui é parceria A gente tá trolando Vou tentar abrir a mão Eu pensei, não Mas, louco, eu abri a live Aí, voltou ao alto E tá morto Aí, pico Começa a live viver aí, tá ligado? Falou Falou Tem coleta Eu também Acho que não ia levar Foi bom Capa 2 aqui Não precisa Tem um cover e já aviste Pô Depois vocês me avisem Trocar os personagens Tão Mas, que é uma arma de rua Decente Troca o IP-40 por luz não Troca o IP-40 por luz não Nossa, tava andando aqui pensando né Bah, como eu queria uma P-90 Eu queria uma P-40 Aí, bah, veio uma P-90 Tô pegando o IP-40 Ele tá de IP-90 Ele tá de IP-90 Ele tá de IP-90 Mas, ele que é IP-90 Ah Não, tô sendo Sabe Irônico Ela tá de IP-40 Irônico, ó Um T-5 Carmos quebra Uma 2x9 Queria né Mas Parece que A galera Pessoa Esse 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 J2 FF Que eu fiz aí Tá dando muito K Pra K12 Vou tirar um pouco a K12 E aí Turzinha Amy? Tudo certo? Não Turzinha Ah Turzinha colou na live Turzinha Peléu Noche N rund Poder Chegar Quando eu chegar Este Esta Tava sendo Irônico Cara Oh Eu tomei de tira Nas costas Oque Achei P-40 Valeu a pena Arc Fique Tubé Tou Voltando Pooo Tem alguma arma de ruxa aí sobrando, hein? Aqui é a minha terra. Ó, cheirado. O famoso padrô. De polit. Não, cara. Ali foi binga. Nossa, uma cara, vai ter 90, são uns pragos. Ah, eu entro, não queria ela. E eu não queria essa arma, hein? Eu vi umas 30, ó. Aqui é um P40. Parece que quando a arma vai pro arma royale, ela fica melhor. Claro. Agora é isso. Visão de top play. É até 300 munição de SMG. Baixa, uma 12 nova aqui, ó. Eita, nem queria. Nem queria. Queria aí, eu já tá 12. Tô quis tirar o lixo da MP40. Bahia, mostra o MP40 ali, tá se tu quiser. Cuidado só trampos aí. Trampos. Ó, os caras tão batendo o pagão aqui em cima. Nos... Nos trailer. Correu no aberto, ó. Pegou negativo. É só um. Vi só um. Em direção. Aqui nos trailer. 150. É, nem era assim, fio. A gente vai com pensamento de só um. Tem quatro, se eu não quero, lá. Ah, é a família. Aham. É a família. Aqui o Tomek. E2. V2. Tomei, tropa. Rudei um. Vou derrubar o outro. Vou derrubar o outro. Kappa, kappa, kappa. Dei dois Kappa nesse daí, ó. Atira, tropa. Onde é que o outro tá lá em cima no mar? Não é do lado. Aí fica, cara. Eu tô muito devagar, cara. Finaliza aí, já. Tem um que pegou na rua lá. Tá ligado? Lá, lá. Vai, bota só. Ah, nem moça tinta. Mas gostei. E aí, lá atrás é aquele bagulho branco lá, o tropa. Pega lá pro equipe. O redondo? É. Eu acho que vai querer pegar tudo direito Ele é sendo resagado Negativo Tô descendo aqui um pouco Eu tô em gelo Dá pra ver Que bagulho branco Bagulho é um redondão e tal Um bagulho de arroz Brossão Bagulho redondão Alguém teve um gelo pra dropar aí mano O outro lá que foi lá buscar Deixando lá na mão Você me leve um gelo O Godfabio tá na live, salve Aí é o medo Ele é o patrocinador de gelo Eu não aguento isso ali na outra partilha Mas é umzinho de gelo Tem umzinho, tem umzinho É conhecido como Zelo Team Pior que o praga sempre em gelo 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 Cês tão com quantos gelo? Tô com um Todo mundo tá com um Parece falta Alguém Alguém tá com mais aí Tropa Quero entrar na bui aqui Pra ver se o leozinho não tá roubando Olha lá, olha lá Olha lá Não sei O primeiro que se acusou disse que tinha um Acho que tem mais Tá mentindo Tururu Tem que ir na frente Tem que ir na frente Tem que ir na frente Olha o medo Vou apavorar o medo Tá negativo Tá negativo aqui Rapaz é que eu vi a doze aqui Eu vi a doze Olha tem uma motinha Que ele é com dois Tem uma motinha lá Ah não Ah Porra Porra Bora Pelo pra baixo Aí É do Já matou Não 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 O outro tem chuva de granada Não O outro tem chuva de granada É dos trailers lá Mas ele pode tirar a vontade Aqui eu não saio mais Tá mas aí Tão me trancaram aqui ó Esquece ó Aí ó O outro tem o bagulho Vai te ensinar por baixo Ligado É Melhor aqui Melhor aqui Melhor aqui Pega pela negativa né Ué Era só eu que era o cagão Cadê você agora Pra tentar com os calos Hã? Todo mundo tem gel né Eu tenho Tem não Tenho um Diz que o real nem Nem teve tempo pra botar gelo Não deu tempo teu Tomei uma dosada E já pipoquei o outro Tem um sem ressap Ah, eu queria um reparador de colete. Reparador de colete? É. Ah! Olha os quadros, eu aduo nas minhas costas. Aí é perigo! 150, vai roxo! Ah, que essa cifre tá doendo, mano. Não morreu? Não morreu? Corre reto, pega o drop lá na frente, ó. Não deu. Não vai se vazar? Fazer mais. Aí. Comentado pra lá. Será que dá pra falar os pares? Acho que dá, mano. Atira pro salienta também, atira pro salienta também. Vai! Ah! Não, não deu. Deitei um lá. Nossa, eu disse que meu gelo foi certinho. Não, tu vai ter. Morreu. Tem só ele lá. Dei três, dei três. Batei. Leozinho, explorador de pulmão. Morreu, mano. Eu raio estilo de pulmão de pulmão. Olha, velho. Eu tenho que pulmão ver agora. É, tropinha. Você vai ter que subir, eu morro, tropa. Esse VD é pergona. Morro da maçã velhinha. Eu matei alguém. Acontece. Caramba, vou ganhar com botação de batalha, mano. Agora eu fiquei. Não, Léo. Ô, Léo. É? Tomou no cu teu. Olha onde fez um kit. Uma guarita de bolcão, Léo. Tomei no cu, já. Eu não vou alcançar esse gás. Vou morrer pro gás teu. Eu vou atirar uma armada invisível. Ah, morri pro gás. Já não é a primeira vez que eu nem te dar um murro pro gás. Aí é biga. E o Alex? É agora sim, mano. Atira ele pro tu ali, ah. Tô acercado. É um cara em cima. Mano. Amor os teus juntos. Ó, tem 11 viva. Capaz de knife cair em décimo segundo. Ah, porra. Ó, 35. Nossa, eu que me la... Hagrid, eu ganhei um ponto, mano. Desce. Ó. 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 Beleza, mano. Valeu, gurizada. Pode crer, mano. Pode crer. Té. Também vou de ralo, gurizada. Falou. Boa noite aí pra vocês. Valeu, tropinha que colou na live. Segue nóis aí, mano. Amanhã vai ter mais. Daqui a pouquinho. Só dormir e depois eu abro de novo. Falou, tropa. Tamo junto aí, ó. É nóis. Deixa o like. Vai ter mais isso tudo." Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.